Do episódio 2007, o Ministério Público entrou com três denúncias no Supremo Tribunal Federal. Duas foram arquivadas e uma terceira foi aceita por peculato da verba indenizatória. Ficou para trás documentos falsos de que empreiteira teria dado dinheiro para que eu pudesse pagar despesas. É isso que a sociedade precisa saber. E essas outras denúncias são como aquelas denúncias apressadas, feitas nas coxas, que demonstram o caráter político do Ministério Público apenas, de vindita, de vingança, porque o Senado rejeitou três nomes que compõem hoje a força-tarefa para o Conselho Nacional do Ministério Público. Isso apresentado ontem, a primeira denúncia já havia sido arquivada por falta de prova. E essa denúncia de ontem derivava da primeira. Não há sequer acusador. A empresa negou que tivesse feito doação, o deputado negou que tivesse falado em meu nome, absolutamente, então essa denúncia terá o mesmo destino das outras denúncias. Ela será arquivada, porque eu nunca cometi crime, nunca cometi irregularidade e sempre tive muito cuidado com a minha vida pública e com a minha vida pessoal. O Ministério Público, infelizmente, passou a fazer política, só política. Quando você faz política, você perde a condição definitivamente de ser o fiscal da lei. Não há sequer acusador. E aí E aqui E aí E aí